Gente, agora sim eu tô a típica marroquina, né? Olha só, pra lá, lá, nada, gente, quando a gente vê essa paisagem linda aqui atrás, olha só Oi, gente, agora em definitivo do deserto do Saara, eu já tô aqui no meu camelo Eu comprei esse lenço, o rapaz colocou na minha cabeça, pra que a gente não tome muito sol Porque já são quatro e meia da tarde, tá calor, tá bem quente E agora a gente vai nessa aventura do deserto Eu tô muito feliz, tô bem assim, contente por essa nova experiência Os camelinhos ficam todos assim numa fileirinha, vou mostrar pra vocês como é que é Olha só Vai uma pessoa levando eles, guiando Tá vendo? E o meu é este aqui Ah, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana, bem diferente Eu tô bem animada e espero que vocês estejam gostando da viagem Olha quem tá aqui pertinho de mim, deixa eu mostrar Olha só Olha que bonitinho Olha só Olha, ele é muito bonitinho Bom, gente, agora sim eu tô a típica marroquina, né? Olha só Olha lá, nada Aqui tem a lojinha que nós paramos pra colocar as roupas Pra cá, nada E a gente tá aí no destino deserto do Saara Eu espero que vocês estejam gostando, aproveitando pra conhecer um pouquinho do Marrocos Que é um país realmente de uma cultura totalmente diferente da nossa Mas é muito bacana conhecer essas culturas diferentes E assim Gente, é uma experiência única Que se eu puder dar um conselho pra vocês Vem bem o Marrocos E venham no deserto do Saara É impressionante a beleza desse lugar Olha só Que lindo, né? Esse é o lugar mais quente da terra O deserto do Saara E ele é tão grande, tão grande Que ele se distribui entre nove países Entre eles o Marrocos Então se vocês puderem vir Pra viver essa experiência única E super emocionante Eu sugiro que venham Vale super a pena Bom, gente Desci do camelo Ai, mas é uma experiência incrível Vocês têm que vir Pra andar nesse camelo Pra vir nesse deserto do Saara Aproveitar Essa experiência super Super diferente Única E é muito gratificante A gente sente Deus assim Muito pertinho da gente Quando a gente vê essa paisagem linda Aqui atrás Olha só Eu tô amando esse lugar No deserto do Saara Os cabelos cheios de areia Olá, o que eu hoje Mas não tô nem aí Eu vivei o Porto Sol E oi, pessoal Minha reina Que a mocinha escreveu Com nome Bom dia, pessoal Do Sol Olha lá atrás de mim Que coisa linda Olha isso, gente Ai, que privilégio Tô me sentindo o Rei Leão Vou virar aqui Olha só Bom, gente Essa noite Nós vamos dormir Aqui no deserto do Saara Essa vai ser A nossa Essas são as tendas E aí nós vamos ter uma tenda aqui Eu e as meninas Olha só O deserto O deserto Que atravessei Onde ela tá? E aqui As tendas Olha só Ai, que bonitinhas Dentro, pelo que eu vi Elas são lindas Ali vai ser o jantar Lá no fundo Tem um restaurante A gente janta e dorme aqui Ok? Aí amanhã A gente vai embora Pra Barracete Olha o tempo aqui Olha só Tô muito feliz Cansada Mas é uma sensação Maravilhosa De estar aqui no deserto E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto